MAPO E FIB O grilo brincando em frente ao espelho Pula bem alto e volta vermelho Dança, requebra, gira e balança Pula bem alto e volta laranja Brincar de pipoca, eu quero, eu quero Pula bem alto e volta amarelo Na cor de origem, agora vou ver-te Pula bem alto e volta verde Ao last e oeste, norte e ao sul Pula bem alto e volta azul O vento soprou e logo sumiu Pula bem alto e volta anil E deu um sorriso e uma careta Pula bem alto e volta violeta Todas as cores dentro de um píris Pula bem alto e volta arco-íris Todas as cores dentro de um píris Pula bem alto e volta arco-íris Todas as cores dentro de um píris Pula bem alto e volta arco-íris Quem será que está escondido embaixo do chapéu do Mabô? Pula bem alto e volta arco-íris Pula bem alto e volta arco-íris Pula bem alto e volta arco-íris Você já adivinhou? Quem é? Quem é? Mostra para a gente Fifi Achou! É o chimpanzé A CIDADE NO BRASIL João corta o pão, Maria mexe o angu Tereza põe a mesa para a festa do tatu João corta o pão, Maria mexe o angu Tereza põe a mesa para a festa do tatu João corta o pão, Maria mexe o angu Tereza põe a mesa para a festa do tatu Rola a pombinha lá no telhado Vem o pombinho, põe-se a seu lado Põe-se a seu lado muito juntinho Rola a pombinha, mais o pombinho Jarno, põe-se a seu lado Ah, põe-se a seu lado Vem o pombinho, põe-se a seu lado Vem o pombinho, põe-se a seu lado Quem será que está escondido embaixo do chapéu do Mabô? Ih, pulou! Você já adivinhou? Quem é? Quem é? Mostra pra gente, Fifi! Achou! É o pavão! É o pavão! A galinha Josefina pôs um ovo em palha fina e tratou de o aquecer para o seu filho nascer. O filho nasceu, cresceu e que belo galo deu! Coca, roca, 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 ro Quem será que está escondido Embaixo do chapéu do Mabô? Ih, pulou! Você já adivinhou? Quem é? Quem é? Mostra pra gente, Fifi! Achou! É a vaca! Fifi! 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 Fifi!